Olá, Pradois! Vamos conhecer mais uma família, a família do numeral 20. Ih, os números também têm família! Que legal! Vamos assistir o vídeo e depois vamos fazer a escrita dos numerais de 1 até 20, colocando todas as suas quantidades. Abaixo de cada numeral, nós vamos colocar a sua quantidade. Vai lá, Pradois! Assiste esse vídeo! Estou de volta para apresentar a família de mais um número, o número 20. Para escrever o número 20, usamos o número 2 mais o número 0, certo? Todo o número da família do 20 também começará com o número 2. E, para formarmos essa família, basta juntar o número 2 com os números de 1 até 9, como fizemos com a família do número 10. Vamos fazer? Aqui, temos os números de 1 até 9. Conte comigo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui está o número 20. Agora, vamos tirar o número 0 do número 20 e colocar o número 1. Formamos o número 21. Agora, vamos trocar o número 1 pelo número 2. Formamos o 22. Agora, vamos trocar o número 2 pelo número 3. Formamos o 23. Vamos trocar o 3 pelo 4. Formamos o 24. Vamos trocar o 4 pelo 5. Formamos o número 25. Vamos trocar o 5 pelo 6. Formamos o número 26. Vamos trocar o número 6 pelo 7. Formamos o número 27. Vamos trocar o número 7 pelo 8. Formamos o número 28. E, por fim, vamos trocar o número 8 pelo 9. Formamos o número 29. Vamos ver como ficou a família do número 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Todos da família do 20 começam com o número 2. E foi preciso apenas juntar o número 2 com os números de 1 a 9 para formar sua família. Bem fácil, não é mesmo?